A Câmara Municipal do Seixal está a projetar mais um parque urbano para aumentar a qualidade de vida da população. É uma zona com uma beleza natural muito grande e por isso estamos a trabalhar a mesma para criarmos aqui assim não só uma zona desportiva, mas também um espaço de jogo e recreio para as nossas crianças e ainda equipamentos de fitness para a população poder usufruir deste espaço com toda a qualidade que o mesmo proporciona. E assim criando mais espaços verdes estamos a construir um concelho mais ecológico, um concelho com melhor ambiente e consequentemente um concelho com mais qualidade de vida. A Câmara Municipal do Seixal